Chegamos ao final do primeiro turno do Grupo A da Manager Muma Cup e abrimos a disputa com o Napoli disposto a se manter na liderança e invicto após os primeiros três jogos. Mas a tarefa não será fácil, pois o Bayern de Munique busca vencer em casa e obter para si a ponta da tabela. Dois times muito técnicos e competitivos, quem leva essa? E obrigado pelo apoio e carinho nos comentários, pessoal. Vamos continuar nos dedicando para melhorar ainda mais. Vai daí, Muma! Pois é, né, Fabi? Chegamos agora aí ao final do primeiro turno da fase de grupos, pessoal. Da Manager Muma Cup, a situação vai ficando cada vez mais nervosa. Os times buscando, né, uma boa posição, uma melhora na tabela. O Napoli lidera esse grupo, como vocês podem ver aí, né? Mas o Bayern de Munique está logo atrás e o próprio Atlético de Madrid também joga depois, né? Assim como também o próprio Tottenham, seguem de olho também nos nossos adversários italianos aí, né? No time aí que lidera o grupo. O grupo bem embolado, aliás, como todos os outros grupos da competição, né? A competição bem equilibrada. Não tem como você prever o que vai acontecer, porque cada jogo é uma história nova. Cada jogo é uma emoção diferente. E é isso que está fazendo essa série bombar tanto, né, pessoal? Não só o fato de vocês estarem jogando também, é claro, mas a questão aí de a gente ter em cada partida algo diferente aí para acompanhar. Temos também o artilheiro do campeonato, né? Um dos artilheiros do campeonato, Felipe Pereira, está aí com a equipe do Napoli, que lidera o grupo. E como a Fabi Benistakon, né? Se por acaso o Bayern de Munique pode vencer para o primeiro liderando, mas se perder pode cair para terceiro também. Então o time veio com o Lumos Marconay aí na equipe, que na defesa tem o Atra Mochila, Botengu, Alaba e o Davis. Temos também o Joshua Kimmich, o nosso querido Nubze e o Bruno, né? O Bruno, o Bruno França e o Bruno Henriques. Mas na frente nós temos o Abner Santos, o Pedro Oliveira e o Alexandre Guilherme, o time do Bayern. Merecon, de Lourenço, Zezé Perrella, Koulibaly e o Mário Ruiz. Temos ali o José Zarrudo, Kaique, Henri e o nosso querido Guilherme Santos. Do lado temos o Sogro do Muma, do outro nós temos o Peter Jackson. No ataque o artilheiro Felipe Pereira, a equipe do Napoli. Começando então, pessoal, direto da Allianz Arena Bayern de Munique, que Napoli fechando aí. Começando o encerramento do primeiro turno do grupo A. Bola ali com o lateral mochila, traçando ali pelo meio, ele é o capitão do dia, tocou ali no Bruno França. Bruno trazendo também, a inversão pode ser interessante ali, mas a bola vai ser meio na disputa, Peter Jackson estava ligado. Guilherme Pereira, Guilherme Santos quer dizer, tocou ali no Felipe Pereira. Com o Kaique Henri. A progressão aí com a tabela do Mário Ruiz, Kaique Henri, tem espaço, vem levando, jogou no Sogro do Muma. Jingou, fez o passe, a bola saiu mascada, a bola tem, mas perdeu para o Felipe Pereira, lance normal, segunda arbitragem. Desarmou, a bola fica viva ainda, tocou o Felipe Pereira, ajeitou. Peter Jackson, o Felipe tentou bater a alabaça, jogou e salvou. E agora aqui, meio contra-ataque, Nuno Henriquez, o Lombuzeto, o Puno Abner Santos, na velocidade, Bahia de Munique, veio para cima. Voltou ali o jogo. Tocou o passe, não conseguiu achar uma opção no ataque, Peter Jackson esperto, desarmou. Guilherme Santos com o Kaique Henri ali, depois da bola passar pelo Felipe Pereira. Kaique, achando um bom espaço aí no começo do jogo aqui, pelo lado esquerdo. Bola no fundo, ele vem, escapou do lateral mochila, voltou no Mário Rui, Mário Rui pode cruzar, preferiu segurar. Outra boa jogada no Mário Rui, a condição é boa, veio o passe, lateral mochila cortou, a bola está viva ainda, alaba. Jogou para o alto, bola está viva. Guilherme Santos, sensacional, subiu ali e ganhou a bola. Napoli pressiona, vai sufocando o Bayern de Munique. Mário Rui tentou de direita, Pedro Oliveira. Apareceu bem para travar, foi desarmado, hein? Sogro do Muma, jingou, topou no Mário Rui. Napoli ali na jogada de ataque, o sogro está impedido. Só da Napoli no começo do jogo. Bayern de Munique um pouco nervoso. É o que a gente falou, né? O Napoli está um pouco mais solto, porque joga para buscar a liderança se não der. Tudo bem, só que o Bayern de Munique se perder, cai, né? Em posição, há risco de cair para terceiro colocado aí no campeonato. E dependendo da derrota, pode cair até para o último, né? Se por acaso depois ficar na pior no saldo de gols contra o Atlético de Madrid e o Tottenham vencer, pode ficar aí, né? Depois o Bayern de Munique pode cair para a última posição. Olha como está a situação no grupo, né? Bem nervosa. E aí vem o sogro do Muma. O Napoli um pouco mais solto. Vai se refletindo no campo a leveza da equipe italiana. Sogro. Tanto passe. Pedro Oliveira apareceu ali. Vamos ver se o Bayern de Munique consegue produzir alguma coisa agora. Passe no meio. Foi curto, mas Joshua Kimmich ficou com ela. O Bayern de Munique agora se organizando um pouco melhor. Deixou passar aí um período de nervosismo. E agora joga no chão. Abertura com Alfonso Davies. Nuno Henrique, eita, errou o passe. A bola ainda é dele. Marcação pesada. Ele voltou ali no Kimmich. Kimmich tem muito espaço. Resolvou jogar no Alexandre. Alexandre Guilherme fazendo a parede. Colou. Boa bola. Pedro Oliveira dentro da área. Fez o passe pelo meio. E o Zezé Perrella aparece para cortar. E jogar a bola para esse canteio. Salvo o Napoli. Agora o Bayern de Munique mais solto. Chegando melhor. Vamos ver esse canteio agora com o lateral mochila. Fez a cobrança. A bola vem no capricho. A cabeçada na trave. Ela está viva. Joga de Lourenço para cima. Era o Alexandre quem cabeceava. Quase. Quase. O Bayern abre o placar na bola parada. Lateral mochila com o Pedro Oliveira. Ainda o lateral. Agora quem marca é o Sogro do Muma. O Sogro do Muma antes estava no ataque. Agora tem que marcar um pouquinho. Pedro Oliveira busca uma trave interessante. Cortou pelo meio. Tanto ali o Mário Rui. Desarmou. E agora o time do Napoli vai saindo jogando mais uma bola. A trave ali. Deu uma balançadinha ali. A trave do Napoli. A trave do Merê. Que talvez seja o jogador sem ser player. Sem ser inscrito. O que mais interessante. A pancada ali. Pegou na defesa. Talvez seja o jogador sem ser inscrito. O que mais destaque a gente tem visto aí. Talvez junto com o Messi. Nessa nossa merda de uma cup. Sogro do Muma. Errou o passe. Tem que jogar na Mário Rui. Operou. Bola com o Kaique Henrique. Tem espaço. Segurou o Kaique. Agora sim. Rolou. Peter Jackson. Está no fundo. O cruzamento é muito bom. A batida. Nossa. Ela foi para fora. Ela desviou. Não é possível. Embaixo do gol. Quase. Sogro do Muma. Ah. Salvou. Alaba salvou. Era o gol certo. Alaba. Fundamental. Já tinha ido o Lúmus Marconay. Sensacional o zagueirão. Por muito pouco. O Napoli deu o troco. Por muito pouco. Não abriu para cá. Lá viu o sogro do Muma de novo. A jogadinha curta. Já está dentro da área. Opa. Recebeu um toque ali. Fizão mandou seguir. José Azaruda. Rolou no meio. E a batida. Lúmus Marconay. Ai, ai, ai. Olha o Napoli dando a resposta. Chegando agora com mais força. Achapado. E o Lúmus defendeu. E ele comemora. E a partida continua bem tensa. Vamos ver esse escanteio do José Azaruda. Com calma ele preparou. Jogou na área. Kimmich antecipou na primeira trave. O bote ainda é do time abatido. A botem em Galabá. E o Napoli. Volta a pressão. Sogro do Muma. Sempre aqui pelo lado esquerdo. Mário Ruiz. Cruzamento não. Lateral mochila. Corta bem. E aí ainda sai jogando o Bayern de Munique. Pedro Oliveira. Com Bruno Henrique. É o Bruno Santos. É o Bruno França. Lançamento. A inversão é muito boa. Abner dominou. Cruzou na área. Mereça. O voo tirou da cabeça do Alexandre Guilherme. Quase. Quase o gol. E o primeiro tempo vai acabar. Acabou a primeira etapa. Primeiro tempo bem interessante. Pessoal. O Napoli foi melhor. Acho que teve mais chances. Tal. O que impressionou. Mas o Bayern de Munique. Talvez teve. Não. Acho que o Bayern de Munique. Teve mais chances incrível. Com a bola na trave. E depois. O time do Napoli. Teve mais chances inacreditável. Do Sogro do Muma. Aqui. O nosso zagueirão Alaba. Foi sensacional. Vamos para a segunda etapa. Vamos ver o que vai acontecer no segundo tempo. Vamos lá. Segunda etapa. Vamos lá. Zero a zero. Quem leva melhor. Por enquanto. Com esse empate. A situação fica igual. Só que o Bayern de Munique. Vai correr riscos. Porque se no outro jogo. Tiver um vencedor. O Bayern de Munique. Cai para terceiro lugar. E aí. É aquela história. Você saindo da segunda posição. Você perde a chance. De disputar uma vaga. Na folga. Na segunda fase. E vai ter que jogar. Jogo eliminatório. Logo de cara. E não entrar nas quartas de final. Como. Talvez isso já melhora. Para muita gente. Poder entrar nas quartas. Se não. Vai ter que jogar um jogo. De vida ou morte. Um confronto de vida ou morte. Contra algum time. De algum outro grupo. E. Tudo pode acontecer. Nesses confrontos. Por isso. Que o Bayern de Munique. Precisa. Tentar. Sair um pouco mais. E. O Napoli. Sabendo disso. Vai tentar. Se aproveitar. E usar suas armas. Na partida. Na segunda etapa. O Henrique. Tocou com o Abner. Jogou bem. Levou. Tem espaço. Tem espaço. O Abner. Cruzou. No capricho. A bola vem boa. Caique. Aparece bem ali. Cortou. Sogro do Muma. Tentou arrancar. Lateral mochila. Tocou. Mas já estava fora de campo. A bola. Quase ali. Que ele participou do lance. Necessariamente. José Zarruda. Vai embora aí. Com a entrada do Alain. Que atualmente. Agora é jogador do Everton. Entra aí. Na equipe. Do Napoli. E aí. Cobrança de lateral. Boateng. Voltou ali no Pedro. Oliveira. Lateral mochila. Cruzamento. Era um capricho. Mere jogou para cima. Bola está viva ali. Disputou. Fala Zezé. Zé Perrella subiu bem. E cortou ali. Alain. Tocou no Guilherme Santos. Peter Jackson. Di Lourenço. O Napoli. Agora saindo um pouco mais. O Badminton voltou melhor no segundo tempo. O Napoli agora tenta explorar a sua jogada. Com o bom volante. Guilherme Santos. Cruzou. Ela veio muito forte. Lateral mochila. Aparece. Para evitar algo pior ali do outro lado. Lateral em favor da equipe do Napoli. Mario Ruiz. Jogou a bola ali no meio com o Alain. Alain cortou. Tentou a cavada. A bola pode ser interessante. Alfonso Davies. Apareceu bem. Lá veio o Alain de novo. Pedalou. Jogou ali. Sobrou do Muma. Levou para o fundo. Conseguindo a cruzada. Bateu o Felipe. Felipe Pereira. O artilheiro. Ela saiu mascada. Está todo mundo de olho no Felipe. Ele fez dois gols no primeiro jogo. Não estão deixando mais ele jogar. E aí é que o craque tem que aparecer. No momento que fica mais difícil. Fica mais complicado. Ele precisa brilhar. Porque está todo mundo de olho no Felipe Pereira. agora depois da estreia sensacional que ele teve lá contra o Tottenham. Lembra? Contra o Atlético de Madrid. Perdão. Não contra o Tottenham. Contra o Atlético de Madrid. E aí o Botengue saindo jogando. Com o lateral mochila. Capitão do dia de hoje. Encontrou Pedro Oliveira. Não sei quem é o capitão do Napoli hoje. Eu sei que o lateral mochila é o do Bayern de Munique. A faixa de capitão fica meio escura. Não dá para ver direito. Vamos ver. Na equipe do Napoli. Bola no meio. Nuno Henriquez. Abner cruzou. Opa. Ajudão parou ali. Mandou parar e marcou falta. Falta em cima do Abner. Lance perigoso. Situação delicada. Noob. Zê. O nosso querido Nuno Henriquez. Vem para a cobrança. Na bola parada. Torcida pula ali atrás do gol do goleirão Mere. Tenta empurrar a equipe. Noob respira. Sabe da importância, né? Bola parada sempre uma situação. Na última vez a bola pegou na trave, né? Na última bola parada aí do nosso querido Bayern de Munique. Fizão marcou ali. Respira. Foco. Aí para Noob Zê e o Nuno Henriquez. Vamos ver. Preparou. Jogou ela na área. Ela vem no capricho. Colibali também já vai embora, né? Deve ir provavelmente para o Paris Saint-Germain. Apareceu no lanceito. Abner sofreu ali. E a bola acabou saindo para a lateral. Colibali de novo ficando com ela. E o time do Napoli produzindo aqui do campo defensivo. Mário Rui. Eita, passe errado. Ih, o Napoli está meio afetado nesse segundo tempo aí. Parece que o time relaxou. Não esperava essa chegada aí do Bayern de Munique. E agora está um pouco desatento no segundo tempo. Noob. Voltou ali com Alfonso Davis. Recebeu de volta. A defesa faz a marcação. Noob cortou pelo meio. A chance é muito boa. Tem espaço. Carregou. Colou. A batida cortou ali. O Guilherme Santos aparece bem. E aí, Felipe Pereira. Fez a parede boa ali. O time do Napoli tenta produzir. Só que o Bayern de Munique já fechou tudo, né? Não dá chance para a equipe do Napoli no segundo tempo. Parece que corrigiu bem ali o treinador aí do Bayern. Corrigiu bem a situação do jogo. De Lorenzo. Com o Guilherme Santos. Linda a finta do Guilherme. Pedalou. Teu tom passe foi travado. Vamos ver agora. Abner. Chance para o Bayern de Munique. Jogou no meio. Noob dominou bem. Escapou fácil da marcação. Oportunidade para o Kimmich. Bayern de Munique de novo progredindo bem. Toques rápidos. Tentando achar o espaço. Só que a marcação também do Napoli também não é de brincadeira. Eita, mais o time do Napoli está muito, realmente relaxando muito nesses passos errados ali. Tabelou. Lindo passe. Sensacional. Abner. Está dentro da área. Virou o gol do meio. Vai batir e um gol. Gol. Do Bayern de Munique. Alfonso Davies é o nome dele. Numa jogada ali que saiu errado o time do Napoli. Um passe sensacional no fundo pro Abner. E o Abner viu a movimentação do Alfonso. Rolou e a pancada pra finalmente, finalmente conseguirem vazar o goleirão Meret. Até que enfim. Um pro Bayern de Munique. Zero pro Napoli. Napoli voltou mal no segundo tempo. O Bayern de Munique melhorou. Se impôs um pouco mais. E aproveitou a oportunidade. E agora, como é que vai ser o Napoli pós-gol? Um para o Bayern. Zero para a equipe italiana. Tenta vir pra cima, né? Não tem opção. Peter Jackson brigou ali com o autor do gol. Recuperou. Passa de peito ali do Nubem. Aí, recebeu de volta. Abner tentou. De Lorenzo recuperou. O time do Napoli tenta vir pra cima. Não tem escolha agora, né? Tem que ir. Peter Jackson driblou bem. Dois jogadores. A oportunidade é muito boa. Está dentro da área. Peter Jackson pode fazer. E rolou pra trás da batida. Botei e cortou. Ela estava viva. E o Alfonso Davies apareceu. Quase. De novo, quase. O time do Napoli consegue fazer o seu gol. Mas, de novo, né? A boa defesa do Bayern de Munique se destaca aí na partida. Bruno França. O Bayern de Munique quer mais um, hein? Está muito mais solto no jogo. Olha os toques de letra ali. Só que aí o Guilherme apareceu bem. E tem que ficar esperto, né? Porque o jogo está só 1x0. Então, uma jogada que se abriu contra-ataque. Mas não tem mais tempo, né? Não tem mais tempo. Final de jogo. Vitória para o Bayern de Munique. 1x0. O gol desse aí, o Alfonso Davies. Foi um belo gol. E aí você vê o Felipe Leão comprometendo o sobre do 1. Mas eles sabem, né? Que não deu muito certo. O Bayern de Munique agora assume temporariamente a liderança do campeonato. Olha como é que é a coisa, né? E o Napoli, que vinha bem, fica parado aí nos 4 pontos. O Atlético de Madrid é o único que ainda pode alcançar o Bayern de Munique. Senão, o Bayern vai ficar com a liderança isolada no final do primeiro turno. É, pessoal. Está ficando legal, né? Porque agora só restam 3 jogos, né? Para cada time. E as posições já vão começando a se definir. Os times estão brigando aí na parte de cima, na parte de baixo. Vamos ver como é que vem o outro jogo, né? Agora a gente precisa saber a definição entre Atlético de Madrid e Totem. Para a gente poder ver qual é a real situação de cada um no jogo. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Série muito boa. Não se esqueçam sempre de comentar, de falar, né? Pessoal, está muito bom. Curtir, compartilhar. Quer participar da série? Se inscreva. Me siga também nas redes sociais. Para você poder ficar sabendo quando vai ter oportunidade. A gente tem uma nova série, uma nova oportunidade para vocês entrarem. Fiquem ligados, né? E também fiquem ligados que o FIFA 21 está chegando também no Merge Bluma, tá? Tamo junto, galera. Fiquem aí com os melhores momentos e com as notas. Aquele super abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.